Isso, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus de milagre e maravilha, seja curado por um milagre, confunda a medicina, mostra para os médicos que existe um Deus Todo-Poderoso, conta teu testemunho por onde você passar quando crescer, casa e fale para tua esposa, tenha filhos e fala para os teus filhos, o milagre que Deus vai fazer na tua vida hoje, receba milagre no teu cérebro, nas tuas veias, no teu coração, nos teus órgãos agora, Jesus, restaura a vida do teu filhinho, dá vida para ele Senhor, o que o remédio não faz, o Senhor faz, ouve a oração da mãezinha dele, Senhor que chora, do Pai, e faz um milagre acontecer, dá um abraço aqui no pastor, Amém. 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 Aleluia Receba em nome de Jesus